Xochota, 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 por favor, todo mundo botando na mão na testa, isso, xochota, que nessa sexta-feira tenhamos muita xochota, mostra as pessoas, aí, 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 é o símbolo da sorte, faz a xochota aí, faz a xochota aí, isso, bacana, e aqui, aqui, aqui ensinando também, po'quesh hoxota, po'quesh hoxota, po'quesh hoxota, po'quesh hoxota, po'quesh hoxota, po'quesh hoxota. Aí, daqui, são os imunos, aqui, aqui, são, são doidos, né? Então é só po'quete, 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 aqui po'quete, 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 e o like xochota? E o like xochota? Não, é o po'quete, é o po'quete. Não, é o po'quete. Pessoal, vamos aplaudir essa noite maravilhosa, porque a gente riu bastante, A gente se divertiu!